Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, não fala... Quem começa? Refel versus Yungui Refel começa, poucas ideias, joga a mão pra cima Bora rapaziada, acabando já, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as brilhas, quem te está ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as brilhas, quem te está ladrão Yungui, cheguei aqui pra te deixar o prejuízo Mostrar pros caras qual que é verdadeira arte improviso Pra que no fim das contas, eu poder te falar Não adianta pensar seu talento sem emendar Cê tá sabendo mesmo que assim não vai ter bafo Você é abafo, não adianta cê ter esse garfo Sabe por que eu falo cê se espanta? Porque hoje é o seu talento fraco que vai virar uma janta Então você se manca, seu freestyle ainda é branca Cê vai tentar demais, só que o meu te espanca A gente bate tanto ferimento no estanca Cê vai fazer o que? Só vai chorar em sampa Pra você não tá bampa, ficou na corda bampa Hoje não tem prancha de lancha agora e cê tá bamba Mas tá sabendo mesmo que as ideias não retratam Vou só falar pra queimar sua rima de bambata Sabe que eu vou te matando, cê falou de prejuízo Sabe que rimando agora eu sou indeciso Até porque é pra matar esse cara que eu preciso Sou preto, eu sou estalho, pente não encaixa, eu do cabelo liso Por isso que cê apanha né não, sabe que rimando no beat Sou função, cê falou bamba tá, sabe que eu vou matar Cê tá no slackline, sua perna bamba está Certo mano, vou matando, fazendo improvisado Porque eu vou matando esse cara aqui do meu lado Falou que o sangue não estanca, mas só que cê tranca Deu tela branca, não estanca, o ião que te espanca Aê, só isso filhão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Lápido familiar, barulho para as rimas de Reféu E o Gui Ó, esse lado aqui não participou da votação mano Ninguém gritou aqui no bagulho velho, qual foi? Cês tão ouvindo as rimas? A caixa tá funcionando? Cês tão ouvindo as rimas mano Barulho para as rimas de Reféu E o Gui Vem geral, vem geral, vem geral, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, vem, vem, vem Eu te amo Vou puxar aquele, vou puxar aquele ó Ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Aê, cê falou que eu vou chorar em estampa Mas sabe que eu te bato a marca, não deixa estampa Até porque meu mano, esse que é o improvisado Difícil com o teu moção, o coração ferido por metro quadrado Aê, e cê sabe, eu escapo do quadrante Rimando, te mato, que é nada como antes Sabe por que rimando, você não cai do colo Eu vou chorar no chão pra poder regar a vida em solo Aê, cê sabe, chorando é plantação Mas olha só que rimando pra mim, cê tá ruim na minha mão Claro que eu chorei, isso foi triste de ver Relacionamento virtual, não existe amor em SP Aê, é tudo questão de amém E qualquer fita, se você gostou, cê dá um replay Mas olha só meu mano, eu não sou imaturo Eu tô chorando muito pra poder rir no futuro Igual rindo a sua cara, não manda rima rara Por isso que com certeza agora não vai ter host Porque com certeza pra você o bagulho tá loja Eu tô rindo, mas não é sinal de desacreditar e nem deboche Bata esse galinho, compadre, vamos te Vem, 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 vem Vem, vem, vem Volta outro beat Aê Outro beat Vem, 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 vem Hoje eu te mato e seu pescoço, a cabeça eu faço debroche Então, cê sabe, então na frosche Não adianta vir com rima manjada falando do Johnny Você pensou errado, eu vou de improvisado Pra te mostrar que agora aqui você é um renegado Não adianta, a sua função aqui não é útil Vai chorar e regar o chão, isso não funciona com terra inútil Mano, aqui no planta, cê é um boroca Cê tá no meio da terra, vendo espaço de minhoca Isso que resta pra você não deixe Só que nessa terra de minhoca, você não vira peixe Essa que é a diferença sem caô O peixe da minhoca, ideia torta Cê acredita em pescador Só que te fala mesmo, então eu falo agora Porque questão de fora, justiça, você já chora Cê pode chorar pro deficiente Legal, seu cadáver é adubo, cheio de nutriente Vai ficar bacana mesmo E eu falo pra entender Cê sabe que agora, você não vai bater Sua fita não tá boa, isso que é necessário Ainda bem que sabe que você é terra Porque onde você vai ver planta, nasce ao contrário Desculpa, votação rapaziada, muito choco Aí, segundo round na casa E eu quero muito barulho e respeito Pra quem curte as rimas de Young Young Okay Okay Young 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 Pede mão, pede mão Pede mão pra ele Pede mão pra ele Tá bom rapaziada Por favor, mãos quem curtiu a rima de Young Okay Baixou Young Young Okay Pra vocês Young 2x0 Toma pra ele É rapaziada Satisfação todo mundo Igual que de meu grau agora Não fosse o Eddie Rock e o Maré Renan e Inqué E vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vindo sabor Pode falar, não me impor Avisão pros meus inimigos Se ligar na fi Rap é compromisso Hip Hop é fota 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 É fota